Uma mudança no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça vai diminuir o tempo em que um processo leva para ser julgado no tribunal. A mudança reduziu o prazo para a vista, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar um processo. A norma assinada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, já está valendo. Agora, os ministros que pedirem vista terão 60 dias para analisar melhor o processo. O prazo só poderá ser prorrogado por mais 30 dias e, mesmo assim, o ministro terá que se explicar em um requerimento porque precisa de mais tempo. A prorrogação terá que ser aprovada pelos outros ministros. Se o prazo não for cumprido, o processo entrará automaticamente na pauta da sessão seguinte. A medida tem o objetivo de reduzir o tempo em que um processo que teve pedido de vista leva para ser julgado no STJ. Antes da mudança no regimento, essa espera chegava quase um ano. Mas, antes mesmo da resolução entrar em vigor, na prática, os ministros já estavam adotando a medida. No final do ano passado, quase 340 processos com pedidos de vista aguardavam a devolução para ir a julgamento. Hoje, segundo o STJ, são 132. O tempo médio que o ministro tem ficado com o processo em que pediu vista não passa de 50 dias. Para auxiliar os ministros, o sistema de informática criou um dispositivo que monitora os prazos. A sociedade sempre ganha quando o processo é mais rápido. Pois um processo que demora muito, por mais que ele, ao final, faça justiça, mas a simples demora no julgamento desse processo pode ser uma injustiça. Quantas pessoas que litigam e, às vezes, morrem até enquanto está tramitando um processo. O que você faz esse processo? Legenda Adriana Zanotto